Como os tratamentos dentários estão cada vez mais inacessíveis e nem todos sabem valorizar a importância de uma dentição em perfeitas condições, muitos odontólogos estão transformando seus consultórios e conhecimentos básicos de medicina em estética bucal, transformando-se em templos de tratamento facial, aplicando botox e oferecendo serviços que alguns batizam de revigoramento ou harmonização facial. O olho no olho, como a estética e a vaidade exterior falam mais alto do que a solução de cáries, etc., a estratégia está se ampliando e para muitos profissionais tem sido a salvação da lavoura com bons rendimentos. O problema é estabelecer limites, pois muitos odontólogos hoje só faltam realizar operações plásticas complexas no consultório. O olho no olho, os erros já estão aparecendo e a tendência é piorar. Anotem!